E tudo bem com vocês? Já entrando aqui, ao vivo aqui também, no Facebook. Não podia deixar das minhas lindinhas sem participar. Também. Então, vamos lá. Boa noite, sejam muito bem-vindas a essa aula grátis falando sobre vários temas relacionados à ginástica do períneo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Agatha Harper, da Ginecologia Quântica e presidente também da Abra Pompoar, que é a Associação Brasileira de Pompoarismo e Ginásticas do Períneo. Por isso, a ideia da semana é justamente essa. Falar sobre o que vem a ser, então, pompoarismo e o que vem a ser essas outras ginásticas do períneo. Para quem não sabe, eu também sou escritora, além de sexóloga, já estou há 20 anos no mercado também, tenho três livros físicos e tenho vários outros livros também online, todos disponíveis no site da Amazon e da Livraria Saraiva também, na versão digital, ok? Inclusive, hoje eu vou dar exercícios que estão aqui nesse do pompoarismo, ok? Então, vamos lá. Começando, o que vem, então, a ser o pompoarismo, o que são essas ginásticas do períneo e o que é também a perinoplastia sem corte e o rejuvenescimento vaginal, que é o título do meu mais novo livro, né? O último livro disponível no site da Amazon. Então, olha só. Há 24 anos atrás, quando eu conheci os exercícios pélvicos, na realidade, eles nem tinham essa divulgação tão forte como tem hoje do nome de pompoarismo. As pessoas que trabalhavam na época, geralmente, eram os ginecologistas, porque também a fisioterapia pélvica, há 24 anos atrás, ela não era esse boom aí como a gente tem hoje, né? E hoje em dia, qualquer fisioterapeuta que se forma aí só estuda a matéria de fisioterapia uroginecológica, né? Um período ou dois períodos, dependendo do tempo. Hoje em dia, é tudo muito fácil. Antigamente, não. Era muito mais difícil. E nessa época de 24 anos atrás, quando eu conheci a técnica, quem trabalhava muito com isso eram os ginecologistas, por conta dos exercícios de Kiegel, que esse era o nome que existia na época, por conta desses exercícios de Kiegel, e do doutor Arnold Kiegel, que era o ginecologista norte-americano, que na década de 40, 50, divulgou muito amplamente os exercícios perineais, porque ele estava fazendo estudo com as suas pacientes, porque ele era obstetra, e aí as suas pacientes gestantes tinham continência urinária, ou seja, perdiam o xixi muito frequentemente. E aí, ele desenvolveu um programa com base nos estudos que ele fez, de exercícios e também de um aparelho chamado perineômetro, para essas mulheres fortalecerem o perineo, reduzirem a questão da incontinência urinária. Então, quem trabalhava nessa época com estes exercícios para o perineo, eram os ginecologistas. E aí, depois que foi divulgando, difundindo, até mesmo porque o pompoarismo no Brasil chegou aí na década de mais ou menos 70 a 80. E aí, até a gente tem a figura lendária, que eu conto a história do pompoarismo aqui nesse meu livro. A gente tem a figura lendária aí do velho mestre, que ensinava os exercícios pélvicos na prática no motel. Agora, as pessoas dessa época, a maioria, quer dizer, todas falam que aprenderam, mas foi através de cartas, foi por correspondência, né? Porque, gente, há esse tanto de ano atrás, aqui no Brasil, não tinha a internet, ok? Então, nessa época que eu conheci, eram exercícios de quígio e o foco era saúde da mulher, ou seja, questões de incontinência urinária. No meu caso, era esse, porque eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de ganhar bebê, eu tive filho com 15 anos, e aí eu tinha incontinência urinária, porque além de ser muito nova, eu periando ser muito fraco, né? Muito novo. Eu também fiquei muito gorda, eu gordei só 40 quilos. Então, eu sofri de incontinência urinária. E aí, depois que o meu filho nasceu, né? Eu ainda com 15 anos, tinha 20 dias que eu tinha feito 15 anos, eu brinco, né? Eu falo que foi o meu presente de 15 anos. E aí, a minha ginecologista me ensinou a fazer uns exercícios, né? Com a vagina, pra poder fortalecer o canal vaginal, e eu poder segurar o xixi no lugar novamente. Então, na época que eu conheci os exercícios, primeiro, era pra saúde da mulher. E se chamava exercícios de quígio. E aí, depois, com muita pesquisa, eu descobri que esses exercícios, eles também serviam pra outras coisas. Principalmente pra melhorar a questão da libido e a questão de facilitar orgasmos pra mulher também. Então, eu fiquei muito maravilhada, porque eu já tinha resolvido o meu problema do xixi. Ou seja, eu conseguia segurar o xixi no lugar novamente. Porém, eu não tinha prazer na hora da relação sexual. Eu não tinha orgasmo. Gente, eu não fazia a mínima ideia do que que era esse tal, desse orgasmo. E aí, eu ficava muito frustrada, porque eu me achava uma pessoa, uma mulher, né? Totalmente frígida. Eu já não tinha autoestima. Eu ainda tava gorda. Eu me achava muito feia. Um balão, sabe? Aquela coisa muito esquisita. E tava aí, né? Recém conseguindo segurar o xixi na calcinha novamente, porque isso também prejudicava ainda mais a minha autoestima como mulher. Quem sofre dos problemas aí de perda de xixi sabe muito bem do que que eu tô falando. E eu também entendo vocês muito bem, porque eu já passei por tudo isso que vocês passam até hoje. Então, quando aparece uma pessoa querendo fazer os exercícios por conta aí da saúde, da continência urinária, porque quer voltar a segurar o xixi, eu entendo muito bem, porque eu também já passei por tudo isso que as mulheres passam, né? Principalmente chegando aí no período de pós-parto, no período também da menopausa. Então, quando eu conheci, era saúde da mulher, né? Questões de continência urinária e a questão também de ter esse outro nome, de exercícios de Kiegel. Era pouco divulgado. Quem trabalhava na época com isso, há 24 anos atrás, eram na sua maioria os ginecologistas e poucos psicólogos também que trabalhavam com sexualidade. Então, era uma coisa muito restrita. E aí, quando eu descobri que exercícios semelhantes que tinham o nome de pomparismo serviam para resolver meus problemas aí de... Então, eu fiquei muito feliz, porque no livro que eu tinha lido, prometiam, né, que se a gente fizesse todo dia os exercícios, os... Viu? Já tô falando aqui o segredo pra vocês. Eu vou contar aqui várias coisinhas, vários segredos das técnicas, independente do que seja, né, se é pomparismo, se é ginástica do perino, se é perinoplastia sem corte, se é outra coisa. Se é vaginoterapia também, muita gente me pergunta. E aí, contar vários segredos. O principal segredo é esse, prática diária, porque é igual na academia, é igual musculação. Se pratica, fortalece o perino e tem todos os benefícios que a gente conhece hoje. Se não pratica, não fortalece o perino, gente. É igual na academia, é igual na academia. E tem algumas técnicas, sim, que a gente potencializa os exercícios pela nossa atitude mental, uma atitude mental positiva. Tem exercício também de programação neurolinguística, tudo isso facilita o desenvolvimento, esse fortalecimento muscular. Porém, temos que ter prática constante, ok? Então, nesse livro que eu li, prometi que se a gente praticasse os exercícios todos os dias, a gente conseguiria ter prazer na hora da relação sexual e chegar ao orgasmo também em muito pouco tempo. E aí, é claro que eu fiz os exercícios. Por quê? Se eu me achava uma pessoa, uma mulher frígida, que eu não tinha prazer na hora da relação sexual, eu não gostava de transar. Por quê? Porque eu não sentia nada. E quando eu sentia, era dor na hora da relação sexual. Agora, imagina, não sentir, não ter orgasmo é uma coisa. Agora, ter dor na hora da relação sexual é uma coisa totalmente diferente. Então, eu entendo também as mulheres que falam, né? Ai, doutora Agatha, mas eu não gosto nem de transar porque eu tenho muita dor na hora da relação sexual e eu não consigo ter orgasmo. Gente, não vai ter orgasmo nunca enquanto não primeiro solucionar os problemas de dor na hora da relação sexual, ok? Porque é impossível a gente chegar lá no orgasmo, que é o último nível, né? A última coisa que passa durante a resposta sexual é impossível a gente chegar no orgasmo se a gente tá lá com dor, se a gente tá com desconforto. Por isso também que na ginecologia quântica a gente trabalha com sanação de problemas ginecológicos mesmos de saúde da mulher. Por quê? É impossível chegar ao orgasmo se a gente tem problemas femininos, como, por exemplo, endometriose, se a gente tem as síndromes do ovário policístico, se a gente tem miomas uterines, se a gente tem quadros de incontinência urinária. Por quê? Se a gente tem incontinência urinária, o músculo tá flácido. Se o músculo tá flácido, vai ter orgasmo? Não vai. Por quê? Pra ter orgasmo, precisamos de músculos fortes. Então, se a gente tem problemas, tensão pélvica crônica, mulheres que sofrem muito com cólicas menstruais, Então, se a gente tem esses problemas femininos, se a gente tem esses problemas ginecólogos, a gente tem que primeiro sarar esses problemas pra depois a gente pensar em ter uma sexualidade saudável. Então, essa também é a proposta da ginecologia quântica, a gente tratar todos esses problemas de saúde genital da mulher com técnicas de terapias quânticas, terapias energéticas, terapias que trabalham energeticamente. Seja com envio de energia, ou seja também com cristais, por exemplo. Os ioniegs, que a gente usa muito, sim, na ginecologia quântica. Esse aqui é o de obsidiana. Antes que as pessoas comecem a se perguntar, Ai, que ionieg é esse da drágueta. É obsidiana. Esse aqui que me curou o tendometriose. Porque também o pompoarismo não cura tudo. As pessoas, elas vendem como se o pompoarismo fosse aí, né, uma caixa de milagres e curasse tudo quanto é coisa. Não, gente. O pompoarismo não cura tudo. O pompoarismo, ele fortalece o períneo, previne problemas de saúde da mulher, como incontinência urinária, queda de bexiga, queda de órgãos, flacidez causada por menopausa, causada por partos, causada por alguma disfunção hormonal. Então, o pompoarismo trabalha com essas questões de fortalecimento muscular. Que aí é uma diferença que a gente faz. Uai, internet. Aqui, vamos lá, né, querida. Colabore. Voltou. Então, se a gente tem esses problemas, a gente tem que tratar com técnicas da ginecologia quântica, que aí são trabalhos terapêuticos baseados em técnicas energéticas, ok? Então, essas são algumas das diferenças, porque muita gente confunde tudo, aí fica perguntando, né, nossa, mas o que é isso? Ou se não, por exemplo, se matricula no curso de pompoarismo, achando que vai ter o trabalho dos ioniegs, que é da vaginoterapia. Então, são coisas diferentes. Então, vamos lá, começando aqui algumas diferenciações pra vocês entenderem. Até mesmo porque na hora de fazer os exercícios que eu vou passar, que estão aqui no livro, pra vocês saberem, né, o que vocês estão fazendo também aí direitinho. Então, vamos lá. Pompoarismo, ele vai trabalhar com fortalecimento pélvico, fortalecimento genital, fortalecimento dos músculos vaginais, fortalecimento dos músculos períneo, por isso que tem vários nomes, né, ginástica íntima, ginástica do solio pélvico, tudo por quê? Fortalece esses músculos vaginais, a gente tem vários músculos vaginais, não é só o músculo pubococídeo, porque muita gente só fica presa, aí, né, nessa contração do músculo PC. Tem que contrair o músculo PC, tem que contrair o músculo PC, e esquecem os outros 12 músculos que a gente tem, tanto superficiais, quanto profundos, aí no nosso assuário pélvico. Gente, no curso de capacitação e certificação que eu dou de pompoarismo, pra quem quer ser coaching de pompoarismo, as alunas, elas comem anatomia, porque tem que aprender todos esses músculos que na vagina tem, os músculos superficiais, os músculos profundos, pra poder saber fazer as contrações corretas e pra poder também aprender da aula de pompoarismo direito. Ok? Então, o que eu falei pra vocês, né, a gente tem que saber fortalecer todos esses músculos aqui, pra gente poder ter um treinamento realmente eficaz, realmente efetivo. e sobre isso que vai ser o exercício que eu vou passar também, porque, nossa, todos os dias eu recebo um monte de depoimento, assim, muito triste, falando, nossa, mas eu já comprei todos os cursos de pompoarismo, eu já fiz aula com o fulano, com o fulano, com o fulano, com o cicrano, já fiz aula até com fisioterapia particular aqui na minha cidade, e eu não aprendo isso, eu quero saber por que que o seu trabalho é diferente, por que que o seu curso é diferente, por que que vai realmente me ajudar, porque realmente eu acho que o pompoarismo é uma mentira. E olha só, quando eu escuto isso eu fico muito triste, por quê? Por quê? Gente, pompoarismo é uma técnica tão linda, eu tenho depoimentos das minhas alunas que estão comigo, cada um mais lindo que o outro, e quem me conhece sabe, né, que eu sou da linguagem do amor, de palavras, de afirmação, então eu gosto muito de receber os depoimentos, dos progressos, mesmo que sejam progressos assim pequenininhos, de, por exemplo, eu não sentia nada, agora eu já consigo sentir o aumento da minha libido, tá vendo? Assim, são coisas pequenininhas, a pessoa nem chega lá no orgasmo cósmico, porém ela já sentiu que o negócio começou a esquentar, então quando as pessoas mandam esses depoimentos eu fico muito feliz, e aí, eu fico triste quando as pessoas falam, né, até mal das outras profissionais, e falam mal do pompoarismo, dizendo que ele não funciona por conta de exercício errado, por conta de músculo errado, como eu estava falando, a gente tem 13 músculos vaginais, se eu fico presa em contrair só o músculo PC, gente, o que eu faço com os outros músculos, aí o pompoarismo não vai funcionar mesmo, não vai funcionar nunca, então a gente precisa trabalhar toda essa musculatura superficial e profunda, que foi aquela que eu mostrei para vocês aqui, né, todos esses músculos para a gente poder realmente ter um treinamento efetivo, e ver que a técnica realmente funciona, vale a pena investir no treinamento, tanto financeiramente, quanto tempo também, porque mais uma vez, para se ter resultados é preciso praticar, ok? Então, é, a gente tem que ter tudo isso, e olha só, o pompoarismo então, normal, ele vai trabalhar com fortalecimento, né, na minha técnica eu chamo de pompoarismo moderno, a gente vai trabalhar com fortalecimento de todos esses músculos, para a gente poder ter os benefícios de saúde da mulher, que durante as outras aulas eu vou falando sobre cada um dos benefícios separadamente, porque, por exemplo, dentro da saúde da mulher a gente tem 23 benefícios, desde prevenção de continência urinária, queda de útero, flacidez vaginal, falta de lubrificação por conta de questões como a menopausa, por exemplo, então são vários benefícios, aí eu vou falando sobre cada um deles e dando exercícios também focados, a gente tem a parte da sexualidade da mulher, que a mulher vai ter prazer na hora da relação sexual, ela vai aumentar a libido dela, tem exercícios específicos que a gente faz, tanto com acessórios quanto sem acessórios para a mulher aumentar a sua libido, e exercícios também que a gente faz para quem tem problemas de orgasmo, tanto o orgasmo vaginal, que é o orgasmo na hora da penetração sexual, quanto o orgasmo com estímulo no clitóris, ok? Então a gente tem exercícios específicos, que aí é o benefício da sexualidade da mulher, e aí depois tem um terceiro benefício, que é melhorar a questão do relacionamento, porque se a mulher ela aprende a fazer manobras vaginais, então ela vai poder fazer essas manobras na hora da relação sexual, e aí apimentar a vida, dois ensaios da rotina, brincar com seu parceiro, e aí tem problema nisso, doutora Agatha? Não tem, gente, cada um faz o que quiser com a técnica, eu só fico muito triste quando chega também uma pessoa que fala assim, ai, eu quero aprender pomparis porque eu quero enlouquecer o meu homem na cama e quero segurar ele, quero amarrar ele, quero não sei o que, ou eu vou sair com um ricaço aí, com um milionário, eu quero segurar esse homem para o resto da minha vida, eu fico triste, mas é a vontade da pessoa, então ela faz com a técnica o que ela quiser, e aí é legal porque depois no decorrer das aulas a gente vai falando sobre tudo, a gente fala sobre a questão de autoestima, a gente tem as meditações que fazem essa reconexão, tem uma meditação que ela é muito bonita, muito fantástica, chama Meditação da Deusa Nua, e aí a pessoa ela vai aprendendo então que o pompo arte é para ela, é a questão de melhorar a nossa sexualidade, de ter prazer, de ter orgasmo, porque da mesma forma que o homem goza em toda a relação sexual, eu particularmente acho que sim, a mulher merece também gozar em toda a relação sexual, porque os homens têm que gozar e as mulheres não podem gozar, só que isso é tema polêmico para uma outra aula, então a mulher tem que sim ter prazer na hora da relação sexual, tem que ter orgasmo, tem que ter orgasmos múltiplos, tem que ter orgasmos cósmicos, diariamente tem as postagens dos depoimentos das minhas alunas falando sobre essas sensações naquela senta enquanto tem um orgasmo cósmico, orgasmo múltiplo, orgasmo na penetração ou tiver o seu primeiro orgasmo, também não dá tempo para falar tudo isso aqui nessa aula, por isso tem que ser dividido. E aí então tem esses três benefícios da técnica do pompoarismo e todos eles são voltados para essa questão de relacionada à força mesmo perineal, que aí é diferente por exemplo quando a gente pega a técnica da vaginoterapia, vaginoterapia é uma técnica minha, exclusiva, foi eu que desenvolvi, foi eu que analisei com base sim nos trabalhos dos ioniex e aí tem muita gente que confunde, que acha que vaginoterapia é a mesma coisa que é o pompoarismo, porém ao invés de usar acessório de plástico usa-se acessório de cristal. Não gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque vaginoterapia é um trabalho mais amplo, é um trabalho totalmente energético que aí a gente faz conexão também com as questões do sagrado feminino, desse empoderamento, desse ser mulher e trabalha assim energeticamente com as disfunções que a gente tem na saúde da mulher, com as disfunções que a gente tem pélvicas. Por exemplo, a gente tem o ioniex praticamente para tudo, como eu falei para vocês anteriormente, esse aqui foi o que me curou da endometriose, uma coisa que o pompoarismo não cura. Então, tá vendo? São coisas diferentes, são trabalhos diferentes. Então, vaginoterapia, a gente vai trabalhar sim, com fortalecimento também pélvico, porém, não é um foco exclusivo como na sexualidade como no pompoarismo. A gente vai ter um foco mais na saúde da mulher e em técnicas energéticas de saúde da mulher também. É claro que vai entrar sexualidade, claro, gente, porque não tem como a gente ficar falando sobre fortalecimento perineal e a gente querer anular a sexualidade como se, mais uma vez, sexualidade fosse pecado, a sexualidade fosse uma coisa suja, fosse feio falar sobre sexualidade, tá vendo? Então, se a gente fica só pensando, ah, eu quero só cuidar do meu perino pra tratar problemas, né, tipo uma endometriose que eu tenho, mas, nossa, não quer nem saber de sexo, não quer nem saber de transar. Então, aí também a gente já tem uma crença limitante, um problema relacionado a ir, porque sexo é energia de vida, é libido, a gente tem, né, que ter esse chakra, tá vendo? Chakra é uma coisa que a gente trabalha muito também nas técnicas da vaginoterapia, então, a gente tem que ter esses chakras desbloqueados pra gente ter essa energia libidinosa, essa energia de vida, tanto pra nossa sexualidade mesmo, quanto voltadas pras outras áreas da nossa vida, principalmente com relação à criatividade, porque aí a gente faz um trabalho do chakra sacro, que trabalha, né, com essa energia criativa do nosso ventre, aliados ao chakra laríngeo, que é a expressão também dessa criatividade, por fazer, porque não adianta nada eu soltar a minha criatividade que está presa aqui com essa energia do ventre, né, nesse chakra da sexualidade, se eu não expressar, por isso tem pessoas que elas têm aquele monte de ideias, né, mas nunca colocam nada em prática, porque aí falta fazer esse alinhamento, então na vaginoterapia, que é uma técnica energética, a gente trabalha muito com essas questões dos chakras, da chakra terapia, aliados aos inúnex, pra fazer todo esse desbloqueio, tá vendo, então tem exercícios energéticos que são diferentes do pomparismo, porém tem fortalecimento perineal, também tem, porém tem técnicas energéticas, que são exclusivas dessa tank, da vaginoterapia, e só se utilizam os acessórios de cristal, nada de plástico, tanto é que o colar italandês também, ele é de, deixa eu pegar aqui, ele é de pedra semi-preciosa, também, tá vendo, todos os acessórios da vaginoterapia são de pedras semi-preciosa, colar italandês de pedra semi-preciosa, e aí tem os ioniegs que entram no lugar dos antigos cones de plástico, tem a beua também de cristal, e o bastão que entra no lugar do vibrador, então são todos acessórios de plástico, e aí temos também a diferença dessas duas técnicas para os exercícios da perineoplastia sem corte e rejuvenescimento vaginal sem acessórios, que é uma técnica também minha, exclusiva, onde a gente faz o fortalecimento do perineo totalmente sem acessórios, e aí, gente, não tem nada, nada, nada a ver com pompoarismo isso aqui, certo? É um recurso terapêutico muito diferente com base em outros exercícios que não tem nada, 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 nada a ver com pompoarismo, inclusive a gente faz também trabalhos mentais baseados na sinesiologia, tem estudos que mostram que a força muscular depende também da força do pensamento e dos sentimentos que a gente tem no momento de praticar os exercícios, então é uma coisa que não tem nada a ver com pompoarismo e essa técnica ela está no meu último livro que é a perineoplastia sem corte e rejuvenescimento vaginal sem acessórios já vendido lá no site da Amazon, no Instagram tem o link, que aí vocês podem entrar lá, quem tem aquele assinatura da Amazon consegue também ler o livro gratuitamente, ok? então são técnicas diferentes e por que tem essa diferenciação? Porque são objetivos diferentes então precisam ser de técnicas diferentes porque o pompoarismo como eu falei ele não cura tudo o pompoarismo ele não resolve todos os problemas inclusive no pompoarismo tem 13 mitos que a gente tem que acabar com esses mitos de vez se a gente quiser ter resultados na nossa prática dos exercícios perineais e aí quando as pessoas chegam falando sobre já fizeram todos os cursos de pompoarismo leram todos os livros e não tiveram resultado e aí logo eu sei ou também a pessoa compra o curso e nunca pratica nada porque também isso acontece da mesma forma que tem pessoas que pagam planos lá na academia pagam mensalidade compra até o plano anual porém nunca vai para a academia ou se realmente chega a ir na academia só fica fofocando não faz exercício nenhum então perineo é a mesma coisa se pratica fortalece se não pratica não fortalece ou a pessoa ela caiu em um dos 13 mitos do pompoarismo e aí se ela cai em um desses 13 mitos com certeza ela não vai fortalecer o perineo de forma nenhuma porque tem mitos que eles são assim até que mais ou menos dá para a pessoa conseguir aprender o pompoarismo mesmo sendo vítima desses mitos agora tem coisa que não dá por exemplo quando eu falo de mitos eu falo sobre a existência por exemplo de três anéis originais e aí a pessoa aprende que ela tem que contrair os três anéis originais para poder ser uma pompoarista de verdade e aí ela tenta de todas as formas possíveis imagináveis contrair esses anéis originais e ela tenta e tenta e tenta de tudo e enfia até o dedo dentro do canal vaginal e procura esses anéis originais e ela nunca consegue porque gente não existem três anéis originais a vagina ela é um canal completo e aí eu falo muito sobre isso no meu livro e as minhas alunas também dos cursos de formação com coaching de pompoarismo elas são expert nisso saber que não existem esses anéis originais olha só a vagina ela é um canal reto um canal único então se ela é única não tem como eu encontrar na anatomia não existe isso o primeiro anel o segundo anel o terceiro anel o máximo que a gente pode se falar em anatomia é na parte proximal da vagina que é essa parte mais aqui de fora já sendo a vulva e a parte distal que é a parte lá próxima ao colo do útero agora falar que tem primeiro anel que é aqui na entrada da vagina segundo anel no meio da vagina terceiro anel no meio da vagina gente isso não existe tem esses anéis originais então aí as pessoas elas ficam pode ser o seu caso que você fique procurando aí contrair primeiro anel depois segundo anel depois terceiro anel e não consegue contrair nada porque isso não existe e você acha inclusive que a culpa é sua como eu achava que a culpa era minha gente pensa eu achava que eu era uma mulher totalmente frígida porque eu não sentia nada aí eu descubro que eu tenho que contrair primeiro anel segundo anel terceiro anel da vagina e aí eu tento de todas as formas possíveis contrair a minha vagina nesses três anéis e não consigo o que que eu vou achar que o problema é meu que eu sou mais relaxada ainda do que eu pensava e aí um dia eu fui chorando pro meu ginecologista né doutor fulano de tal né nossa eu não tenho eu não tenho solução né porque eu sou totalmente flácida eu sou frouxa eu sou relaxada arregaçada né eu não presto pra nada na cama o que que eu vou fazer da minha vida e aí eu fui explicar pra ele né que eu queria encontrar esses tais desses anéis originais gente ele começou a rir e eu não entendi nada e aí ele foi né explicar que as pessoas da área da saúde né os médicos e muitos psicólogos também eles não gostam é desse desse termo do pompoarismo porque tem um monte de bobeira que as pessoas não estudam e saem divulgando esse monte de coisa errada né e aí só causa mais desespero confusão na mente das pessoas normais que estão aí tentando aprender o pompoarismo fortalecer os seus canais originais e aí né eu fiquei muito aliviada porque gente ele teve que pegar um atlas de anatomia e me mostrar que não tinha anel vaginal não existia isso então eu tinha que parar com essa bobeira de querer encontrar esses tais desses três anéis do pompoarismo e me contentar com fortalecer o canal vaginal como um todo porque como eu falei pra vocês tem os músculos superficiais e os músculos profundos eu preciso fortalecer todos eles vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês quem tem o livro é na página 97 livro do pompoarismo gente que aí tem os músculos superficiais tá vendo e os músculos profundos e a gente tem que fortalecer esse canal vaginal como um todo porque quando a gente fortalece o canal vaginal como um todo aí sim a gente consegue ter resultados com os exercícios independente da técnica que seja porque em todas as técnicas que eu trabalho que seja no pompoarismo que seja nas ginásticas do períneo que seja na vaginoterapia que seja na perineoplastia sem corte gente todas elas a gente precisa fortalecer todos os músculos do períneo porque o trabalho vai ser no períneo então a gente tem que fortalecer e aí muitas pessoas falam né mas doutora Agatha então como é que eu faço pra fortalecer o períneo e aí é onde a gente chega no grande pulo do gato como diz dizia né o meu antigo professor de tantra a gente chega então no pulo do gato porque o grande segredo de qualquer técnica oi amiga Mirna preciso falar com a senhorita depois tô vendo aqui eu lembrei mas a gente conversa muita coisa legal acontecendo e aí então esse é o grande segredo independente da técnica que seja é você saber o que você vai contrair é você encontrar seus músculos pélvicos pra você poder fortalecer gente eu digo isso porque eu atendo mulheres diariamente que elas me falam que elas contraem horrores o músculo né do períneo só que elas não tem força o parceiro não sente na hora da relação sexual e aí elas ficam muito tristes e aí eu me lembro sempre de até tem a citação aqui no livro os autores do livro ponto G na década de 70 eles já falavam isso que acontece que as mulheres elas contraem as mulheres aqui né do ocidente que somos nós mulheres modernas geralmente sedentárias por isso que a gente tem mais dificuldade com os exercícios pélvicos então as mulheres elas contraem tudo 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 quando eu falo é todo um músculo aqui que a gente tem né no nosso abdômen todos os nossos músculos até da coxa do bumbum nosso glúteo menos o períneo menos os músculos perineais então por isso que eu falo o segredo é você aprender a contrair o períneo aprender a contrair a vagina pra depois sim a gente pensar em fortalecer pra depois a gente pensar em usar acessório porque até mesmo acessório se eu não sei contrair a minha vagina e eu coloco um acessório eu vou é fazer mal pro meu períneo eu vou é sobrecarregar isso porque tem exercícios que a gente coloca o acessório e tem que fazer a movimentação de acordo com o que é ensinado no exercício então se eu coloco o acessório porém eu fico contraindo a barriga então tô fazendo tudo errado então a gente precisa perder né tempo entre aspas conhecendo os nossos músculos vaginais conhecendo o nosso períneo pra só depois a gente pensar em fortalecer todas as minhas alunas elas passam dependente do curso se é pontuarismo se é ginástica do períneo se é são os exercícios da vaginoterapia ou se é a perinoplastia sem corte independente da técnica que seja elas tem os exercícios primeiro pro primeiro dia de curso e pra quem não consegue encontrar os músculos vaginais no primeiro dia de curso aí elas vão repetir os exercícios durante a primeira semana inteira porque é impossível a gente fortalecer se a gente não está fortalecendo o períneo é impossível a gente pensar em usar cônio em usar ionieg em fazer qualquer coisa se a gente não sabe o que é períneo se a gente não sabe o que é vagina e quando eu falo isso tem gente que olha só o nível da inconsciência quando as mulheres vão no banheiro faz xixi e cocô ao mesmo tempo porque não consegue segurar e fazer só o xixi e fazer só o cocô ou fazer só o xixi e não soltar enquanto está fazendo isso são funções diferentes então a gente tem que fazer separadamente e aí quando a pessoa ela não consegue fazer isso é sinal de que o períneo já está ficando flácido entendem então quando eu falo que tem que contrair só o períneo a gente deixa as outras coisas por exemplo vou contrair a vagina mas não contrai o ânus nesse momento e vou contrair a vagina sem ficar lá contraindo a barriga contraindo tudo tem mulher que faz tanta força que a gente vê que põe força até aqui no axilar aqui na ATM faz assim para querer fortalecer contrair o períneo porém não dá conta põe a força aqui na garganta eu falei para vocês que o chakra laranja está ligado com o chakra da sexualidade então contrai aqui também põe força nessa tentativa de estar lá contraindo sua vagina e contrai tudo contrai aqui essa articulação aí contrai a garganta põe força na barriga contrai o bumbum inteiro e aí o períneo que tinha que ser contraído a vagina que tinha que ser contraída não contrai aí depois reclama mas eu contrai até o meu parceiro não fala nada ele não fala não comenta não elogia porque não está sentindo criatura e aí tem muita mulher que por exemplo vai fazer o curso aí na primeira aula tem anatomia por quê? tem que conhecer a vagina tem que conhecer a vulva aí fica assim nossa mas pra que que eu vou ficar vendo essas fotos aqui de buceta pelada eu já sei amino sei e tal aí eu pergunto você consegue fazer xixi e cocô separadamente? não nunca nem pra que fazer isso faz lá é tudo junto tô com pressa lá espreme tudo de uma vez então criatura se não dá conta é porque tô fazendo errado então olha só e tem mulheres que por exemplo não sabem nem que a gente tem três buraquinhos diferentes a gente acha que o xixi sai pelo mesmo buraquinho que sai a menstruação que é o mesmo buraquinho do parto que é o mesmo buraquinho da é da menstruação falei então acha que tudo sai por lá não sabe que a gente tem a uvetra que é onde sai o xixi depois logo abaixo a gente tem o buraquinho da vagina que é onde sai a menstruação que é onde sai vários fluidos que a gente tem durante o nosso dia a dia normal mesmo são fluidos fisiológicos e é o canal também do parto é o canal da relação sexual e depois tem o outro terceiro buraquinho que eu falei que é o ânus então não sabe e aí na minha técnica eu desenvolvi um exercício chamado contração uva que é a contração da uretra da vagina e do ânus e aí quando as pessoas começam ah não quero fazer exercício de anatomia quero pular o primeiro dia quero pular a primeira semana aí eu pergunto você consegue contrair só a uretra sem mexer a vagina e sem mexer o ânus tá vendo gente o exercício fica sendo muito minucioso não doutora Agatha não consigo então vamos fazer os exercícios de autoconhecimento que é o que eu vou passar aqui pra vocês hoje daqui a pouquinho então temos que fazer os exercícios de autoconhecimento pra depois a gente querer evoluir na técnica até no canal do telegram tem todos esses exercícios com as imagens e os áudios e alguns vídeos também pra vocês mulheres que quiserem entrar lá e assistir tá na descrição também da bio todos os links de tudo do facebook da página secreta só pra mulheres do canal do instagram tem tudo só vocês entrarem e procurarem e aí pra vocês irem refazendo ok então a primeira coisa é ter essa consciência de o que que é a parte né de fora a minha vulva onde tá possivelmente meu clitóris onde tá a uretra onde tá o canal da vagina depois onde tá o ânus tem que ter essa consciência porque na hora de fazer a contração da uva tem que contrair só a uretra só a vagina e só o ânus não dá pra contrair tudo de uma vez tá vendo e aí então tem que fazer essa observação e aí depois que observa o que que a gente vai fazer a gente vai fazer uma coisa muito simples também que é pra gente sentir se tá contraindo mesmo a vagina ou se realmente eu tô contraindo só a barriga ou só o bumbum e eu não tô contraindo o meu canal vaginal então o que que a gente vai fazer de preferência na hora do banho porque a vagina fica limpinha o canal né vaginal tá lá todo limpinho a vulva tá limpinha e o dedo também vai ficar limpinho principalmente debaixo da unha então você vai lavar né vagina direitinho mão direitinho e aí vai introduzir o dedo sim na vagina e aí vai contrair esse dedinho dentro da vagina porque se você põe força na barriga porém sente no dedo ainda vamos lá é aceitável agora se você contrai a barriga porém você não sente a contração no seu dedo é porque você tá fazendo errado você não tá contraindo a vagina então quando a gente põe o dedo dentro da gente é diferente inclusive de pôr um acessório porque se eu põe um acessório contraio no começo eu iniciante dos exercícios eu não tenho muita percepção eu não tenho muita sabe então aí quando eu coloco o dedo eu sinto realmente então nada de nojinho gente o dedo é de vocês a vagina é de vocês então vamos colocar pra sentir até mesmo porque depois isso também vira um exercício diário então colocou o dedo e você vai contrair e vai soltar contrair e soltar contrair e soltar contrair e soltar e sentir essa contração no seu dedo e se você não sente você vai fazer geralmente 3 séries de 10 ou 5 séries de 10 o que vai ser isso gente aí sim tem as desesperadas né e assim sem paciência e a técnica vai funcionar não vai gente porque eu não tô mandando você contrair 60 vezes de uma vez aqui eu não estou pedindo pra você contrair 50 vezes aí de uma vez o que eu tô falando eu tô falando pra você contrair 3 séries de 10 ou 5 séries de 10 então de criatura como é que vai ser isso você vai fazer 1 solta 2 solta 3 solta 8 solta 9 solta 10 solta descansa 30 segundos gente o tempo de descanso ele é tão importante e alguns autores dizem que é até mais importante do que o período da contração por isso que não adianta você ter pressa na hora de fazer os exercícios tem que tirar um tempo exclusivo para a prática diária dos exercícios porque gente eu não tô mandando fazer 50 contrações eu tô falando faz 10 contrações descansa faz mais 10 descansa faz mais 10 descansa entendem é diferente do que eu falar faz 50 contrações de uma vez não gente é eu falo tem muita mulher que é desesperada que quer o resultado para ontem e aí ao invés de fazer né obedecendo essa esse tempo esse intervalo de descanso que o músculo precisa para poder fortalecer aí você vai fazendo os treinos tudo de uma vez e depois o que que acontece tem cãibra vaginal gente imagina a dor de uma cãibra vaginal nossa esse trem dói porque o fato que eu já tive quero ter isso nunca mais é quase pior que uma dor de parto então dói muito então dá cãibra vaginal dá fadiga também pode dar lesão é a mesma coisa de acessório muito pesado a gente não treina com um acessório muito pesado por isso que eu falo entende a gente tem que primeiro saber se a gente está contraindo corretamente a vagina antes mesmo de partir para o uso dos acessórios porque se eu estou fortalecendo né achando que eu estou fortalecendo com acessório mas eu só consigo contrair aqui meu abdômen e o períneo não vai então tá errado eu tenho que dedicar o tempo para primeiro contrair corretamente pra depois eu aprender fortalecer que aí no meu treinamento a gente entra na segunda semana essa parte de autoconhecimento de realmente saber se está contraindo se não está de diferenciar a contração da uretra que ela é uma contração muito sutil muito pequenininha da contração da vagina e também da contração do ângulo são três contrações diferentes que no meu método a gente consegue fazer e eu tenho vários depoimentos de vários alunos falando que no começo do curso achavam que isso era impossível e aí depois com atenção com concentração com foco com tirar o tempo para praticar os exercícios do pompoarismo com obedecer o tempo de descanso aí sim elas conseguiram ter essa percepção dessas contrações diferentes entendem? então por isso que a gente precisa fazer como eu falei nesse exercício do dedo para vocês vocês terem esse tempo de descanso de 30 segundos então vamos lá mais uma vez colocou dentro o dedo dentro do canal vaginal e aí vai fazer contrai solta dois solta oito solta nove solta dez solta pode até tirar o dedo imagina estou lá na hora do banho estou lá tomando mais um banho deu uns 30 segundos esfregue mais lá uma parte coloco o dedinho de novo faço mais uma vez mais uma série oito nove dez ok? e aí tiro descanso 30 segundos vou lá terminando de tomar o meu banho e tudo mais e aí vou fazendo até interar as três séries de dez repetições ou as cinco séries de dez repetições vai depender de cada uma eu particularmente prefiro trabalhar com as cinco séries de dez repetições porque a gente vai ter um pouco mais de tempo para os exercícios então a gente acaba querendo e não fortalece mais rápido ok? então este é um segundo exercício de se fazer lembra recapitulando aqui o primeiro exercício é a questão do autoconhecimento colocar no espelho aí de frente a vulva de vocês e realmente perceberem onde está a minha vulva onde está o meu clitóris meus grandes lábios pequenos lábios onde está a minha uretra que é o buraquinho pequenininho onde sai o xixi onde está o canal da vagina que é um buraquinho um pouquinho maior por onde sai a menstruação por onde sai o bebê por onde saem os corrimentos vaginais que são normais por onde acontece a penetração e onde está o ânus são três buraquinhos diferentes então tem que ter essa percepção de onde está cada um e aí depois que tiver essa percepção vai fazer o exercício do dedo na hora do banheiro ok aqui no livro quem tem o livro esse exercício que eu dei do dedo chama-se contração molhada está aqui no livro não é nenhum exercício novo ok não se desesperem é o exercício já velho antigo que está até no livro então fez o exercício da contração molhada e aí vai fazer suponhamos as cinco séries de dez e um outro exercício também se achar que está muito difícil sentir a contração no dedo porque tem mulheres ou que elas estão muito anestesiadas e aí elas não vão sentir a vagina por N motivos que aí é caso de atendimento terapêutico mesmo então tem mulheres que elas estão com o músculo muito tenso e aí elas também não vão sentir esse mexer vaginal então a gente também tem que trabalhar outras técnicas para a gente destravar e soltar e alongar esse períneo tem mulheres que elas não vão sentir por conta mesmo do afrouxamento vaginal ok então se você acha que você está em alguma das situações que você não sentiu o seu dedo quando você foi contrair a vagina nesse exercício da contração molhada o que você vai fazer você vai fazer um teste que na fisioterapia a gente chama de pé de teste o seguinte você vai fazer xixi quando você começar a fazer o seu xixi você vai contrair segurar 5 segundos 1 2 3 4 5 depois você vai soltar 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 e fazer todo o seu xixi ok gente vocês entenderam que vai soltar e vai fazer o xixi todo depois é para fazer essa contração só uma vez porque quando você contrai e segura o xixi você teve a percepção do que é contrair o períneo e aí depois vai ficar fácil de você introduzir o dedo no canal vaginal e fazer a contração molhada que eu acabei de ensinar para vocês ok agora tem pessoas que acham que isso é exercício diário que também isso é um dos erros do pompoarismo e aí fica contraindo isso o dia inteiro toda hora que vai no banheiro faz xixi fica lá brincando contrai solto contrai solto gente não faz isso isso da infecção de urina eu já atendi mulheres que tinham 5 anos de infecção de urina remédio nenhum corta porque tomava remédio sarava aí depois parava de tomar o remédio e continuava segurando o xixi lá contraindo brincando de fazer pompoarismo e aí a infecção de urina voltava ok então não façam isso e aí da mesma forma que eu falo que tem as pompoaristas do semáforo tem as pompoaristas do banheiro que só faz exercício de pompoarismo na hora que vai fazer xixi e aí vai ter resultado não gente não vai de jeito nenhum ok então olha só passei o exercício para vocês do do autoconhecimento com espelho passei o exercício para vocês da contração molhada 5 séries de 10 e falei que quem não conseguisse de jeito nenhum sentir a contração molhada ia fazer um teste do xixi um e único exclusivamente absoluto não é para ficar brincando de ser pompoarista de banheiro ok expliquei as diferenças também entre as técnicas do pompoarismo que ele não é aquela coisa milagrosa que cura tudo porque tem problemas como a endometriose que não cura quem vai curar isso são outras técnicas energéticas por exemplo que é o caso da vaginoterapia expliquei também para vocês a diferença entre essas duas técnicas de pompoarismo de vaginoterapia perinoplastia sem corte ainda falei um pouquinho da ginecologia quântica que entra na questão mesmo de saúde da mulher trabalhando com técnicas energéticas ok e espero então que vocês pratiquem direitinho o exercício e depois me contem se deram conta de sentir o dedinho mexendo dentro do canal vaginal de vocês ok para amanhã tem mais exercícios aqui do livro nesse livro aqui olha só tem os exercícios físicos do primeiro mês exercícios físicos do primeiro mês são 28 exercícios durante essas aulas grátis a gente vai fazer vários exercícios que estão todos aqui no livro ok de hoje de 28 exercícios a gente já fez três exercícios daqui lembrando que essa localização muscular mais uma vez ela é primordial ela é o segredo de qualquer técnica de fortalecimento vaginal não adianta você querer aprender a fazer a contração por exemplo a contração sanduíche que todo mundo tem uns depoimentos falando super bem dela quer aprender a fazer a contração que é oração quer fazer a contração uva direito que eu comecei a falar dela né gente calma esquece não adianta querer aprender nada disso se não souber contrair sua vagina independente de escalar contraindo a barriga contraindo o bumbum contraindo até aqui como eu falei para vocês os músculos aqui né laringe ATM da articulação temporomandibular então tem que aprender a contrair sua vagina para depois a gente poder progredir nos outros exercícios nos outros treinamentos ok então espero que vocês pratiquem direitinho esses três exercícios que estão aqui no livro e nos vemos na nossa próxima aula desse mesmo horário desses mesmos canais né aqui facebook instagram youtube também ok beijos para vocês e até amanhã tchau tchau tchau